A apreensão de drogas, mais traficantes por trás das grades. E quem vai falar dessa prisão inicialmente é o nosso Jotan. Jotan, quem foi o homem preso? Há cerca de uns 15 dias atrás, mais ou menos, a gente fez uma incursão em uma determinada residência devido às inúmeras denúncias que existem na circunscrição do CSTP com relação à questão de tráfico de drogas e receptação de furto. E a gente conseguiu fazer uma apreensão, num terreno vizinho, de uma certa importância de drogas e 18 munições de 9mm. Só que, infelizmente, não foi feito o auto de prisão em flagrante, né? Entendimento do colega que não cabia o flagrante naquele momento. Mas a autoridade policial representou, junto com a delegacia de entorpecentes, o delegado Menando Pedro, pela prisão preventiva. O juiz decretou tanto a prisão quanto o mandato de busca e apreensão do local. E hoje, nas primeiras horas da manhã, a gente deu cumprimento. Tá certo, delegado, o nome desses elementos. O senhor já tem mandato também, já em mãos, para cumprir. É, realmente a gente assumiu a titularidade do CSTP nesta semana. E conversando com o pessoal da investigação, eles me repassaram de que estava em andamento, né? Umas investigações no sentido de fazer a prisão de um indivíduo que traficava aqui na área do CSTP. Me foi participado, né? Todas as diligências. O juiz já teria expedido um mandato de prisão preventiva, bem como busca e apreensão. E na data de hoje, o resultado foi positivo, né? A pessoa é de Aleomar, da Silva Melo, conhecida do povo China. E, graças a Deus, com a apreensão, foi dado positivo. Ele foi encaminhado para a central. E agora nós estamos aguardando a lavratura do procedimento.